Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe E ali perguntou a seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão, filho de Jonas Porque não foi o ser humano Que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo Tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves São Pedro Estamos convidados A refletir Este convite que Jesus nos faz Nesta Nosso evangelho de hoje Nesta liturgia Quem dizem os homens ser o filho do homem? Mas antes disso também Somos convidados juntos Nesta celebração A olhar a missão Daqueles que são a liderança Da comunidade Também a missão Própria De hoje Desta festa Que é a missão Do apóstolo Pedro A missão Dos seus sucessores Dos pastores Da nossa igreja Dos presbíteros Dos padres Bispos E do nosso Papa Essa missão De gerar De conduzir a igreja Com amor E generosidade Mas essa missão É dada por Deus E deve ter como fundamento Esta pedra Que é o próprio apóstolo Pedro Que é dado A missão Com muita fé Amor Mas principalmente Pela luz Que o próprio Cristo E o Espírito Santo Dá A cada um de nós Que é respondermos Esta pergunta Que o Senhor Nos convida a fazer E que graça Que temos também Durante o tempo Da quaresma Refletirmos Este evangelho A partir desta pergunta Que Jesus fez Aos apóstolos E faz a nós Hoje também Quem dizem Os homens Ser o filho do homem Qual é a pergunta Qual é a resposta Que nós Podemos também dar A Cristo Quem é Jesus Na minha vida Quem é o Cristo Esta pergunta Que é feita E foi feita Aos apóstolos É feita a nós Este convite De refletirmos Somos convidados Sempre a cada dia A darmos uma resposta De fé e amor A nosso Senhor Jesus Cristo Aqui Pedro Toma a frente Por ser Este o escolhido Pelo próprio Messias Por próprio Jesus De ser a liderança Da nossa igreja Ser o primeiro Papa E dá esta resposta Tu és o Messias O filho do Deus vivo Uma profissão de fé Que Pedro faz De reconhecer Jesus Cristo Como filho de Deus E Jesus o elogia Pois ele percebe Que não é uma resposta Apenas exterior Mas uma resposta Que vem do dentro Uma resposta Que vem Da sua experiência De fé e de amor Com o próprio Cristo Essa mesma experiência E testemunho Também somos chamados A fazer Nós temos A nossa missão Enquanto batizados Filhos e filhas De Deus De professar A nossa fé Testemunhar Aquilo Que nós vivemos Testemunhar O batismo Que for recebido O apóstolo Pedro Hoje professa a fé Professou sua fé E nós Nesse tempo da quaresma Somos chamados também A professar a nossa fé A cada dia No tempo da quaresma Viver E testemunhar O amor de Cristo O amor de Jesus Assim através Das nossas obras De fé Que somos convidados A viver No tempo da quaresma O jejum A penitência A esmola Que somos chamados A fazer A oração As três obras Somos convidados A vivenciar Nesse tempo da quaresma Assim Ao final De toda esta caminhada Juntos com o Cristo Professar Sua ressurreição E a nossa fé O nosso amor Por Jesus Cristo Sim Irmãos e irmãs Vamos caminhando Nessa fé No amor E confiança Que o próprio Senhor Está conosco Por isso Convido Que apresentemos Com confiança As nossas preces Para esta Nossa celebração Música 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 Música